Uma reunião para tranquilizar os mercados financeiros. O encontro entre o presidente francês, Nicolas Sarkozy, e a chanceler alemã, Angela Merkel, provocou turbulências nos mercados internacionais. Apesar de a conversa não ter resultado em grandes avanços, os dois países deram um passo rumo à maior integração econômica. A primeira proposta é criar um verdadeiro governo econômico na zona do euro. formado por um conselho de chefes de estados e de governos. O grupo vai se reunir duas vezes por ano, e até mais, se for necessário. Merkel e Sarkozy propuseram que este novo governo econômico seja liderado pelo atual presidente da União Europeia, Herman von Rompuy, por um mandato de dois anos e meio. Os dois líderes anunciaram ainda a proposta de adoção pelos 17 países membros da Eurozona dentro de um ano da regra de ouro nas finanças públicas. A ideia é incluir na Constituição o princípio de um retorno progressivo do equilíbrio orçamentário, como já feito pela Alemanha. Paris e Berlim querem também a criação de um imposto sobre transações financeiras. Por outro lado, foi descartada a opção do Eurobônus, que substituiria os títulos do tesouro emitido por cada estado. Acredito que nossas propostas são as mais apropriadas para recuperar a confiança em longo prazo. Considero este o método certo e não acho que os Eurobônus ajudassem agora. Muitos corretores receberam as propostas com indiferença e destacaram a falta de clareza a respeito das atribuições deste futuro governo econômico. Na noite desta terça-feira, o Euro inicialmente recuperou as perdas em relação ao dólar, mas voltou a cair.